O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? É o que você quer dizer? Jú, Jú, Sérgio, está no meu amor Eu ando, Senhor Eu e a tristeza Eu e o escala no meu amor Eu ando, a gente ama Eu te embarrassed Mas nada Eu amo Eu implore Eu e a tristeza Eukat do meu amor Eu estou errando, ou não este Como cantar, 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 não é? Mas o amor nunca é Eu entrei Eu nunca odiço Eu nunca sorpe luar Eu nunca volto Estimom Não é a primeira vez Eu quero dar o amor 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 Oh... O que é que é que é? O que é que é, o que é? Eu não sei, o que é a primeira Eu não sei, o que é que é? Cintaku, o que é que eu não sei Tchau A tua cintada que é mais Semua lá A tua cintada que é mais A tua cintada que é mais O que é mais feliz Tu não sejam bem, sejam bem, sejam bem A tua cintada que é mais Vai, 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 vai Vai, 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 vai